Esta é uma história parecida com muitas outras que ocorrem nas grandes cidades brasileiras, que tinha tudo para não dar certo, mas deu. É a história de um prédio público no centro do Rio de Janeiro, ocupado por 42 famílias depois de muito tempo de abandono. Após anos de luta e negociações, as famílias obtiveram junto ao governo federal o direito legal de uso do imóvel e financiamento para as obras. Mas o que transformou esse antigo prédio do INSS em lares de verdade foi assistência técnica prestada por arquitetos para a reforma da edificação. Essa construção coletiva do projeto foi muito importante. Eles sabiam o que eles queriam. A gente foi vendo o que dava para fazer e definindo como era a melhor solução para aquele espaço, de acordo com a estrutura do prédio. Uma parte da mão de obra foi dos próprios moradores. Eles se organizaram primeiro numa cooperativa de prestação de serviços e a gente fez um trabalho de capacitação. E eu acompanhava realmente o cotidiano. Então muitas vezes a gente tinha a preocupação como é que a gente vai apresentar para todo mundo, para todo mundo entender o que está fazendo. E aí eu vim para cá achando que a gente ia fazer uma reunião assim, um de frente para o outro, conversando. E aí quando eu cheguei, eles tinham feito uma maquete de isopor. E aí eles foram me explicando o que eles tinham pensado. Antes a gente tinha mais espaço coletivo. Tinha um espaço da cozinha comunitária. O banheiro era coletivo também, porque antes da obra só existia dois banheiros por andar. Era tudo mais difícil. Onde nós morávamos, né, da insalubre, sem nenhum conforto. Foi realização de um sonho, né. Porque o meu banheiro é muito bem-estar, além tem um chuveirinho. Existe toda uma massa construída nos centros urbanos, que está aí ociosa, que pode ser muito bem ocupada por residência de pessoas que trabalham aqui. Não adianta você adensar um local que não tenha infraestrutura, não tenha saneamento e não tenha viabilidade de trabalho. Trazer habitação para o centro, na verdade, é uma solução urbana. E a gente segmenta a cidade do tipo, aqui é só comércio, aqui é só moradia. Quando, na verdade, as coisas funcionariam bem se fossem integradas. O fato de morar aqui é bem melhor para tudo. Tem escola perto, creche, posto de saúde. Essa é a maior realização da minha vida. É muito bom a gente ter uma casinha, né. Eu fico brincando, a pessoa fala, eu moro bem. Eu moro no centro da cidade. Outras histórias, como a da ocupação Manuel Congo, podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Se você pensar quantas pessoas estão morando em locais inadequados na cidade do Rio de Janeiro, locais com riscos imensos, né, sem água, sem esgoto, sem luz, com risco de exabamento. É possível e necessário uma política pública que garanta o acesso à moradia digna. Prefeitos e vereadores, o CAL acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna previsto na lei da Atis. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? Essa luta é legítima por conta disso. Porque nós chamamos a atenção de pessoas que nunca tinham tido esse olhar. Criar nossos filhos em uma situação melhor é um sentimento de vitória muito grande. Eu digo que, né, Manuel Congo é uma singularidade do que deveria ser uma pluralidade.